E aí, que sinto. Eu sei que é isso. Eu sei que é isso. Olha aí, eu vou ver ele. Não, melhor aí. Eu sei que pra cá, porque eu vou ver ele. Eu sei que é isso. Eu sei que é isso. Luz. Ah, jovem. Doze anos, Ibn Anny. Ela é só o músculo dessa criatura. Mostra o look. Olha aí, eu vou ver a nucaira de. Gosto do look aí, Lu. Ei, eu vou ver se não tiver. É. Olha aí, eu vou ver aqui, senão eu vou ver o cara. Olha aí, eu vou ver ele. Você beleza? É, vai. Que lindo. Você sabe se eu for trajeto? Que lindo. Não imagina se eu vou gravar isso aí, olha. Vou gastar mais disso ali. Olha só, meu Deus. Meu Deus, imagina que aqui vai ter 50 anos de velocidade. Meu Deus. O que a gente vai fazer pra ficar? Que legal. Que fuma vim lá? É que você não desfumou a voz? É que eu tinha voz, sim. É um troço que arranha. Não é só rockbar. Olha que legal! Olha, olha... O que você está fazendo? O que você está fazendo?